Conhecendo as plantas medicinais? Olá pessoal, doutor das plantas medicinais falando. E hoje, na aula de fitoterapia, nós vamos aprender bastante sobre uma planta conhecida como colônia. O nome científico da colônia é Alpinia zerumbete. As principais indicações medicinais da colônia são as seguintes. É uma planta que auxilia a aliviar sintomas de transtorno de ansiedade leve. É uma planta que pode ser usada para tratar hipertensão arterial, ela reduz a pressão arterial. Além disso, ela tem uma ação anti-inflamatória para as vias urinárias. Ela tem uma atividade diurética, que aumenta o fluxo urinário. E com essa atividade diurética, ela traz também essa atividade anti-inflamatória das vias urinárias. Podemos citar ainda uma atividade digestiva e antitérmica. Sim, ela pode ajudar a reduzir a febre. Existe um fitoterápico, inclusive o preço dele é um pouco alto, R$ 389,00, vocês vão poder encontrar na internet. Ele é feito com óleo essencial de Alpinia zerumbete, óleo essencial das folhas da colônia. E para que serve esse fitoterápico, que tem um preço um pouco elevado? Ele serve para espasticidade muscular. Ele é um coadjuvante, nos casos de espasticidade muscular. E a espasticidade muscular, ela é um distúrbio incapacitante nas pessoas que possuem lesões do sistema nervoso central. Esse distúrbio, ele decorre da contração excessiva dos músculos. Então, os músculos, eles se contraem excessivamente ou reflexos excessivos involuntários, como a hiperreflexia dos tendões musculares. Esse fitoterápico, né, ele é chamado de Ziklag, e na bula dele está escrito que ele serve para o tratamento coadjuvante nos estados de espasticidade muscular. Como é que esse fitoterápico, contendo o óleo essencial de Alpinia zerumbete, funciona? Ele relaxa a musculatura. Ele diminui o tônus muscular. Ele diminui a contração dos músculos de modo dose dependente. Então, a gente pode considerar, né, que o óleo essencial, sim, de Alpinia zerumbete, pode ajudar a tratar casos de espasticidade muscular. A parte utilizada da planta são as suas folhas. As duas principais formas de utilização da colônia, da Alpinia zerumbete, é o chá, né, o chá por infusão, usando 0,8 gramas das folhas em 100 ml de água, e a posologia é usar 3 vezes ao dia. Uma outra forma de utilizar a colônia é na forma de tintura. A tintura, ela é uma preparação hidroalcoólica. Nesse caso, você vai fazer uma tintura a 10%. Ou seja, você vai pegar 10 gramas das folhas secas de Alpinia zerumbete, de colônia, vai completar para 100 ml com álcool etílico ou álcool de cereais a 70%. Vai deixar essa preparação em maceração, agitando o frasco com tampa diariamente. Depois você vai coar e acondicionar em recipiente de vidro âmbar. Você pode optar também por fazer uma alcolatura. A alcolatura, ela é feita com as folhas frescas. Então, a gente utiliza uma quantidade maior de folhas, já que a gente tem que considerar que ali nessas folhas existe uma quantidade de água significativa. Então, a gente utiliza o dobro da quantidade de folhas que a gente utiliza na tintura. Então, 20 gramas das folhas frescas, completa para 100 ml com álcool etílico ou álcool de cereais, dessa vez a 80%. Já que existe uma quantidade de água ali nessas folhas, a gente utiliza o álcool a 80%. E segue o mesmo procedimento. Vai agitando esse frasco ali diariamente. Esse frasco tem que ficar fechado. E depois você vai coar esse líquido e acondicionar em recipiente de vidro âmbar. Então, a posologia, tanto da tintura quanto da alcolatura, é usar de 1 a 3 gotas por quilo de peso da pessoa, dividida em 3 tomates, dividida em 3 vezes ao dia. Sempre, né, a tintura deve ser diluída em um pouco de água. Cerca de 50 ml ou meio copo de água. Pessoal, era isso. Um grande abraço. Para você que quer saber tudo sobre plantas medicinais, não deixe de adquirir o nosso curso de terapeuta em fitoterapia. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição deste vídeo. E também o meu contato para atendimento clínico. Grande abraço e até a próxima.